O blog veio como nessa... Então, o blog já existia desde a época da Gazeta Mercantil, na verdade. Porque a Gazeta Mercantil sempre foi muito mal administrada. Então, todo mundo queria ler as coisas da Gazeta Mercantil, mas o arquivo dela de jornal era horrível. Ela não tinha um arquivo online. E as pessoas ficavam me pedindo, preciso muito daquela sua matéria, preciso mandar para o meu chefe, então preciso muito daquela estudo que você publicou, porque eu preciso crescer na carreira, eu quero montar uma apresentação, eu estou fazendo um MBA, eu preciso fazer pesquisa. E aí eles não achavam nada no arquivo da Gazeta Mercantil, porque era desorganizado. Aí eu comecei a montar o meu próprio arquivo, para que as pessoas pudessem se servir deles, para que o meu trabalho pudesse ajudar mais pessoas. Era o seu repositório, era o que você produzia de conteúdo. E aí eu dava acesso para as pessoas, dava a senha, e falava, procura lá. Ah, eu estou ocupada, não consigo pegar para você, procura lá. Então, aí quando eu saí da Gazeta, em 2008, aí eu tornei público, aí eu abri o blog. E aí começou a escrever especificamente para ele. Especificamente para o blog. Que legal. Mas olha, o blog 2008, trabalhei de graça, hein? Porque na verdade o meu sustento vinha dos freelas para o valor econômico. Porque o blog ficou... Eu não recebi um tostão do blog até 2017, 2016. Caramba. É, trabalhei de graça muitos anos, muitos anos, assim. E também de graça não, né? Porque era meu prazer. Então, era divertido. E estava conectada com todo mundo, que permitia também a parte do valor, né? É. Produzir também o conteúdo para o valor. Eu sempre... O primeiro contato que eu tive com você foi por uma matéria, logo que eu entrei na Tex, eu entrei na Tex faz mais ou menos uns sete anos, por uma matéria que eu vi no valor. E o que sempre me... Talvez tenha a ver com isso que você contou da Gazeta. O que sempre me chamava atenção no mercado de seguros, quando eu lia, era muito assim, movimentação de executivos. Sim. E, de repente, tinha uma matéria que tinha conteúdo, tinha profundidade, tinha... Ó, vi esse dado, vi esse dado, mas eu acho que a tendência não é essa óbvia, é acontecer tal coisa. Eu falei, caramba, é interessante mesmo, assim. Tem... Tem... Alguém... É... Produziu o que está ali, não só reportou as informações que teve acesso. E... Eu achei muito legal, assim. Então, quando eu... Às vezes que a gente já conversou, né? O que eu sinto muita falta no mercado, que eu encontro no blog, bastante nos seus textos, é isso. É pensar o mercado. É como o mercado pode ser diferente, como as coisas podem ter um caminho interessante. É... Exatamente, porque as pessoas falam, mas você é boazinha. Não, eu não sou boazinha. Eu quero que o mercado cresça, porque eu dependo dele para eu crescer. Sim. Então, eu sou extremamente egoísta, entendeu? Sim. Eu quero que todo mundo cresça, para que eu cresça junto. E isso de ser boazinha, eu já tive feedbacks, assim, muito bons seus, que não parecia nada boazinha no primeiro momento. É. Mas era verdade. É algo que acrescenta. Eu acho muito legal, as pessoas que estão dispostas a isso. E eu não conhecia a história, né, como que você começou, mas ouvindo essa história, né, que o que desencadeou foi a primeira porrada que você deu no mercado, mostra que é uma honestidade que faz todo sentido. O... E o Sonho Seguro, por que esse nome, quando você batizou, Denise? Então, olha, eu abri... O Sonho Seguro foi uma invenção minha com a Adriana Aguilar, que é uma jornalista que é minha parceira até hoje, e uma amiga que eu adoro. E a gente fez uma pesquisa de nomes, assim, na época, e eu não sei até agora, porque depois de um tempo do Sonho Seguro, eu abri um blog na Você.SA, na Exame, né? E aí, eu pus o nome de Você, de Seguro.SA. Aliás, até porque quando a pessoa põe Seguro, já mandaria para o meu blog, né? Seria uma felicidade total. Eu teria milhões de views, né? A mais. Mas eu não sei porquê, acho que as pessoas da família escolheram. A gente fez uma enquete e as pessoas escolheram o Sonho Seguro. Aí ficou o Sonho Seguro. E agora, eu muitas vezes tentei mudar também, né? Porque eu queria que as pessoas colocassem Seguro e já, né? Mas aí, no final, não mudei. Mas é muito... É muito... Causou uma estranheza. Então, é muito marcante, né? Você fala, bom, mas por que Sonho Seguro? Mas é um homem fácil de marcar. É, porque vão tentar manter o seu sonho seguro. O seu sonho de estudar, o seu sonho de criar um filho, né? O seu sonho de ter um negócio, o seu sonho mesmo que quando você tem uma empresa, poder recomeçar se tiver um imprevisto. Então, é o seu sonho que esteja seguro.